Como formalizar o seu negócio? Como abrir uma nova empresa? Como criar um CNPJ e ter o seu microempreendimento? Como formalizar um MEI, que é o Microempreendedor Individual? Bem, é muito rápido, você pode fazer isso em 15 minutos e a resposta você terá em, no máximo, 24 horas. É um passo a passo bem rápido, mas lembre-se que é necessário para que você, dentro do seu negócio, tenha um CNPJ, ou seja, um número de pessoa jurídica. Para criar um CNPJ, você pode acessar o site Portal do Empreendedor. Lá no site Portal do Empreendedor, se você colocar portaldoempreendedor.com.br, o site já direciona para .gov.br. Pois é um site governamental, cuidado para não clicar em sites que não sejam esses oficiais, pois você pode, de repente, cair em algum golpe que colete os seus dados, ou você pode cair em uma fraude, então muito cuidado para acessar os sites oficiais. Esse é o site oficial do governo, portaldoempreendedor.gov.br. Vejam que já há um ícone para você clicar, Microempreendedor Individual, quero ser, formalize-se. Então, o MEI é uma pessoa jurídica, sem complicações e com diversos benefícios para o cidadão empreendedor. Para que você obtenha esses benefícios, como um microempreendedor individual, você deve acessar esse site, portaldoempreendedor.gov.br, e em seguida clicar em formalize-se. Caso você já seja um microempreendedor individual, clique abaixo no ícone serviços. E nesse mesmo site, você pode solicitar crédito para o seu negócio, para que você possa colocar as suas ideias na prática. Então, aqui, você pode clicar em crédito, solicite, e você vai ter acesso digital a produtos e serviços financeiros para microempreendedores individuais, para micro e pequenas empresas. Um outro site oficial é o site MEI Fácil. Você pode acessá-lo pelo próprio Google, ou você pode digitar www.meifácil.com. É bem fácil também, basta clicar em abrir agora, abrir o MEI, e ali você faz o seu cadastro. Além disso, há diversas possibilidades nesse site, você pode tirar dúvidas, obter informações sobre o MEI, você pode acessar também pelo aplicativo. Há um aplicativo MEI Fácil, que você pode instalar, você pode realizar esse cadastro da palma da sua mão, em 15 minutos, com apenas algumas informações necessárias. Não há nada de burocracia, em 15 minutos você consegue, com poucas informações, já obter o seu CNPJ. Você pode fazer esse cadastro, então, pelo portal do empreendedor, pelo site do MEI Fácil, ou pelo aplicativo MEI Fácil. Então, ali no seu celular, você vai buscar pelo aplicativo MEI Fácil. Ali aparece a opção para você instalar. Eu estou com uma tela de exemplo do aplicativo para Android. Então, há mais de 100 mil downloads já realizados. Ele tem uma alta taxa de boas avaliações. E basta clicar em instalar para instalar o aplicativo. Depois de completa a instalação, basta clicar em abrir, para abrir o aplicativo. Vou mostrar para você um passo a passo de como você deve fazer e quais informações você deve incluir para criar a sua própria empresa. Então, depois de instalar o aplicativo MEI Fácil e clicar em abrir, aparecerá essa tela. Olá, seja bem-vindo a MEI Fácil, a melhor parceira do seu negócio. Você já tem seu CNPJ MEI ou deseja abrir um? Então, se você não tem ainda um MEI, um CNPJ, basta clicar em abrir MEI. Em seguida, já surge uma tela para você preencher os seus dados. O CNPJ vai surgir na hora, para você, e é grátis, totalmente gratuito. Você vai preencher o seu nome completo, seu e-mail e seu telefone. Pode ser o telefone fixo ou o celular, com o DVD. Depois você vai marcar a opção declarar estar de acordo com os termos e condições. Você pode e deve ler os termos e condições também. Há também um link com perguntas frequentes, que você pode acessar para tirar dúvidas. Mas aqui não precisa ter nenhuma dúvida, é um site oficial. Você deve preencher o seu nome completo, e-mail e telefone, apenas e clicar em declarar estar de acordo com os termos e condições. Depois você deve clicar em continuar. A próxima tela é uma tela que vai pedir mais alguns dados seus. Seu número do CPF, o número do seu telefone, data de nascimento, RG. Depois de preencher essas informações, surgirá uma nova tela. Nesta nova tela, você vai colocar agora os dados da atividade principal da empresa. Então, aqui já existem itens colocados na forma de barra de rolagem. Então, é muito fácil esse preenchimento. Qual é a atividade principal da sua empresa? Vai ser comércio ou outros tipos? Qual desses itens dentro desses elencados na barra de rolagem? Então, você pode fazer da palma da sua mão mesmo, pelo celular, em 15 minutos. Ou acessando o site meifacil.com. Depois disso, perfeito, das alternativas abaixo, qual é exatamente a sua? Então, você vai estipular também dentro dos itens elencados na barra de rolagem. Por exemplo, loja de variedades. Basta clicar, então, selecionar. E há um chat também de tirar dúvidas para você fazer qualquer pergunta que surgir relacionada a esse preenchimento. Mas vejam que são itens bem fáceis de serem respondidos. Em 15 minutos, você terá o cadastro completo e terá o seu CNPJ para iniciar as atividades da sua empresa.